Olá, meus irmãos, meu nome é Sinésio Ramos, eu estou aqui com Edgard Souza, amém! Eu tenho 23, vou fazer agora, 23 anos de casado, sou casado com a Etzeile, maravilhosa esposa. É, e eu, mas a Letícia, somos casados há 21 anos. Eita, então nós temos uma longa caminhada aí. Quase 50 anos de experiência juntando os dois. Juntando os dois, 40 e poucos anos, é verdade, é verdade. Mas hoje nós queremos falar sobre algo, sobre casamento especificamente. E hoje eu quero trazer para vocês aqui alguns mitos sobre o casamento. Estava conversando com o pastor Edgard aqui, nessa longa caminhada aí de casais, como casado, tem algumas coisas, Edgard, que as pessoas acham que simplesmente é daquele jeito. Mito são narrativas que muitas pessoas acreditam, né? E não é. Então agora nós vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, eu preciso encontrar a pessoa perfeita para me casar. Você não vai achar nunca, bro. E se achar, você deixa ela lá quietinha, né? Deixa ela quietinha onde está. Não é verdade? Você não precisa achar uma pessoa perfeita para casar. Você precisa ser a pessoa perfeita para entrar no casamento. Sim, sim. E os dois juntos, vagarosamente e gradualmente, vão se aperfeiçoando. Exatamente. Porque o que acontece? O casamento é a união de duas pessoas totalmente diferentes. No meu caso, eu vim de uma família totalmente diferente da família da minha esposa. Eu também. São duas culturas. E quando se unem, aí o que acontece? Dá atrito. Dá atrito. Então aí nós temos que criar o quê? Uma nova cultura. Sim. Não é verdade? Uma nova família, né? Uma nova família. Ela tem que renunciar algumas coisas da família dela. Você também tem que renunciar alguma coisa da sua família. E formar vocês dois juntos. Uma única família diferente do que é os seus parentes e os parentes dela. É verdade. Eu ouvi um pastor dizer que quando a gente chega no altar, né? Eu casei na igreja. Então quando a gente chega ali no altar, você traz uma bagagem e a sua noiva traz outra bagagem. Mas quando vocês voltam, vocês só podem trazer uma bagagem. E dentro dessa bagagem é só o que é em comum, tanto pra um quanto pra outro. O que é essencial. O que é essencial. Mesmo que seja bom pra mim, mas se não é bom pra esposa, tem que ficar separado. É verdade. Então você só pode trazer uma... Se imagina duas malas, né? Exatamente. Abre as malas e ok, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser bom, deixa os restos lá e traz uma só. Exatamente. É, eu achei sempre interessantíssimo isso. É verdade. Falou, Trumito. Eu nunca vou brigar com a minha esposa. Nossa, Deus. Se eu a amo, não vai ter briga. Rapaz. Se eu amo a minha esposa e ela me ama, então na nossa casa não vai ter briga, não vai ter discussão. Pois é, observa bem. Eu fui nascido e criado junto com os meus irmãos. E até pouco tempo atrás a gente brigava. Você imagina com a pessoa que eu acabei de conhecer. Eu tenho cinco irmãos no Brasil, mas a gente briga por telefone. Não é? Por telefone. Então isso também é outro mito, não é? Que nunca vai brigar com a esposa? Não tem como não brigar, mas você vai ser brigado. Agora, o que precisa ter é maturidade nessas discussões. Exatamente. E nunca, jamais, pensar, ok, então já que vai ter briga, pode ter agressão. Não estou falando de agressão, estou falando de briga, discussão. Exatamente. Discórdia um e o outro, vai ter. Principalmente, Blanda, nos primeiros anos. Principalmente nos primeiros anos. É verdade. Eu acho que os três primeiros anos do casamento é crucial. Sim. Os três primeiros anos. Parece que é só lua de mel, mas eu acho que... Os três primeiros anos é onde nós estamos nos adaptando. Depois a gente vai acostumando. É, vai, na verdade, vai se afinando, né? Moldando. Moldando ali um com o outro. E é importante a gente pensar e agir dessa forma, por quê? Porque nós vamos ser sempre, ou nós vamos ter sempre diferenças a serem tratadas. Sim, sim, com certeza. E uma coisa que vale ressaltar é o quê? Precisa, em primeiro lugar, ter respeito. Yes. Porque divergências vão acontecer. Né? Situações ruins. Por exemplo, lá na minha cidade tem casais que um é atleticano e o outro é cruzeirense. Sim. Né? Então, assim, no campo do futebol... Ainda bem que eu casei com a mulher de outro estado, cara. Pois é. A pessoa atleticana é corinxana. Pois é. Então, assim, dentro do casamento, se um é cruzeirense ou atleticano, ou que seja flamenguista, vascaíno, ou qualquer que seja, né? Dentro do futebol a pessoa precisa ter maturidade para poder não levar isso para o lado da pessoa. É verdade. Não é verdade? Acho que dá tempo de nós falar mais um mito aqui, rapidinho. Concordo, plenamente. Somos cristãos, então o nosso casamento será perfeito. Não. Não é verdade. É outro mito. Não é verdade. É outro mito. Tem pessoas que acham que são cristãs e que nunca vai ter problema no casamento. Não é verdade? Somos cristãos, mas não somos, nós ainda não chegamos na perfeição, né? Não somos perfeitos, não é verdade? Conforme o pastor mesmo tem falado assim, se você é perfeito e está aqui, Deus está sendo justo com você, Guilherme, para ter te levado. Não é? Gostei. Gostei dessa. Então, o fato de sermos cristãos não significa que nós não estejamos livres de problemas. É verdade. Não é verdade? É verdade. Existem vários problemas também dentro do meio cristão. Agora, nós como cristãos, nós temos um aliado muito forte que é o Espírito Santo. Se nós dermos ouvido, o que vai acontecer? A gente vai conseguir levar esses problemas de uma maneira melhor. Bem mais suave, bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo e bem melhor. Por quê? Porque são todos dois cristãos. Então, nós temos um problema, por exemplo, o casal tem um problema para resolver. O que ele vai fazer? Ele vai chamar a esposa, vai orar, vai entrar em oração, se for vai pedir ajuda a alguém que não impor, né, cara? Eu peço de um jeito, ela peço de outro. É verdade. Não achar que eu sou o dono da verdade. Exatamente. Isso é isso, né? É uma coisa que em qualquer relacionamento a gente precisa aprender a ouvir. 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 Então, tem o momento de falar, mas tem o momento também de ouvir. É. É. Tem pessoas que se acham o dono da razão, né? Só quer falar, né? Nossa. Só quer falar, só quer falar. Muitas vezes, quanto menos você falar, melhor é. É verdade. Melhor é. Ou, espera, vai chegar a hora certa de você falar. E uma coisa que às vezes, você teria duas horas de briga, você consegue resolver com cinco minutos, com uma boa conversa. É verdade. Não é? É verdade. E eu finalizo aqui, dizendo para os irmãos o seguinte. Tem um versículo em Amós 3, capítulo 3, versículo 3, que diz assim. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Não é verdade? Sim. Então, a base para um relacionamento é o acordo, é uma conversa, é um bate-papo saudável, maduro, né? Duas pessoas inteligentes conversando. É. E saber que nós temos uma grande vantagem que nós temos, principalmente nós cristãos, tem um manual que é a Bíblia, né? Sim. Tem um manual que é a Bíblia. Se buscar na Bíblia, você vai achar a resposta para tudo e você vai ter conserto. Então, essas discussões, essas desarmonias, tudo vai se encaixar. Exatamente. Então, não tem como andar junto se não tiver acordo. Então, o melhor caminho é entrar em acordo. E não vai seguindo esses mitos aí. Tem vários outros, nós vamos comentar em outros vídeos. Mas não vai seguindo essas coisas aí para sempre, não. Porque tem muita coisa que não é verdade, não. De repente, no próximo vídeo, nós podemos dar o que é real para o casamento. Sim. Hoje tem um plano de mitos. Agora vamos falar daquilo que realmente é e que pode acontecer para se tornar um casal. Não perfeito, mas um casal feliz. Feliz, exatamente. E você que nos acompanhou até agora aqui, dá um clique aí para nos ajudar. Curtindo, seguindo o nosso Instagram que vai estar passando aqui para vocês. Também temos nosso canal no YouTube, que você pode estar se inscrevendo também. E manda seu comentário, manda sua sugestão para nós. Manda os mitos, né? Manda os mitos. Manda aí, conversa com a gente que a gente quer conversar com você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, meus outros dias. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL